Vila, o depoimento do motoboy da VTC Log, Vanildo Gonçalves, trouxe alguma informação de peso para a CPI? Ah, trouxe. É aquela velha história, a CPI sabe, todo mundo sabe como começa e ninguém sabe como termina. Isso todo mundo diz e é verdade. Essa é a CPI mais importante do século XXI, porque ela está sendo muito bem conduzida pelo presidente, pelo vice-presidente da CPI e pelo relator. Imaginava-se que na segunda quinzena desse mês de setembro seria apresentado o relatório final. Mas parece que tudo mudou. É bom lembrar que legalmente ela pode ir até novembro, ela foi estendida até novembro. E a surpresa, e hoje foi uma surpresa, o que reforça a necessidade, portanto, de cumprir o prazo legal, de ir até novembro, não apresentar o relatório com antecedência. Ele apresentou, eu fiquei com muita dó do motoboy. Claro que foi lembrado, inclusive, na própria sessão, o episódio de 1992, o episódio Heriberto, o motorista da secretária Ana Scioli, famoso episódio, que tinha dado uma entrevista à revista Isto É, para o João Santana, que depois virou marqueteiro, que foi o que fez a entrevista naquele momento, e que depois o depoimento que ele deu na CPI. E ele, inclusive, apresentou todos os dados. Ele tinha os cheques fantásticos, decorrentes fantásticos, e perguntado, esqueceram de lembrar quem é que perguntou para ele, que ele disse que estava fazendo aquilo para o patriotismo, em 1992. E aí, era uma CPI mista. Um deputado perguntou para ele, mas só para o patriotismo? E aí, a resposta dele foi brilhante, do motorista. Mas basta, é pouco isso, só ser patriota? E quem perguntou foi Roberto Jefferson, que ninguém lembra mais, que era da tropa de choque do Collor, e hoje está da tropa de choque de quem? Do genocida Bolsonaro. Ele apresentou esse senhor, ele ganha um salário mínimo, morre numa região ultra pobre do Distrito Federal, sacava milhões, umas fortunas, e a CPI agiu muito bem em relação a ele, dizendo, cuidado com o advogado, o advogado é da empresa, nós vamos precisar ter um advogado para você, você não tem nenhuma responsabilidade de tudo nisso, essa é a questão da empresa, e mostra, por fim, desculpe a extensão, um esquema criminoso no Ministério da Saúde, com a participação dos quadrilheiros e da farda verde-oliva. Ou seja, muitos 171 do Exército são presentes nesse esquema. Então, tem de ser investigado, saber quem é quem. Agora, a CPI, certamente, teve uma surpresa hoje, e vai avançar ainda mais no esquema de corrupção no Ministério da Saúde, que eles queriam propina e não queriam vacina. Sacamoto, a ausência de depoentes que conseguiram habeas corpus, prejudicou de maneira significativa as investigações da CPI? Olha, quando um depoente que consegue habeas corpus, ele não vai à CPI, ele mesmo está dando um atestado de culpa. Ele está se deixando claro que ele não quer falar, ele não quer revelar informações úteis para o desenvolvimento da investigação, porque ele tem um rabo preso. A cena que a gente viu hoje, para quem acompanhou a CPI em casa, na TV, a cena que a gente viu hoje, com todo esse cambalacho de consegue atestado, e depois o presidente da CPI, o Maraziz, liga para o Ciro Libanese e fala, ô gente, pelo amor de Deus. E aí, logo depois, o médico liga e fala, hum, olha, eu vou voltar atrás no atestado, porque eu senti que a pessoa não está tão doente assim. Na verdade, é um claro atestado de picaretagem desses envolvidos. Agora, tem uma parte interessante também nessa questão do motoboy hoje, que foi o seguinte, vamos pensar que está em casa assistindo a gente, quando você tem uma conta para pagar, o que você faz? Você vai no tablet ou na internet, etc., e paga a conta no celular, onde quer que vá. Ou você vai até com o seu cartão eletrônico, o cartão magnético, até a agência bancária e faz o quê? Paga o boleto, concorda? O que o motoboy era instruído a fazer? Sacar 100, 200, 300, 400 mil reais na boca do caixa e depois pagar em dinheiro boletos, inclusive boletos de pessoas que eram servidoras públicas. É que eles brigaram com o TED, com o DOC, com o PIS, com todo mundo. Exatamente, ou seja, o Brasil sob Bolsonaro brigou com o TED, com o DOC, com o PIS.